Hoje bateu mó saudade daquele irmão Se jogou pra vida louca, caiu no mundão Se iludiu na vida fácil, comprou oitão Já no seu primeiro assalto não deu certo Hoje bateu mó saudade daquele irmão Se jogou pra vida louca, caiu no mundão Se iludiu na vida fácil, comprou oitão Já no seu primeiro assalto não deu certo O plano não foi bolado, nem esquematizado Ó o que é taxa eletrônico, só monitorado Mas o que ele não previa era um P2 Rapaz andou na pracinha, pronto pra agir Quando ganhou movimento, pensou em sumir Montou na sua magrela, pronto pra fugir Entre becos e viela, o perigo tá ali Dando fuga da polícia, o pior vai vir Tem uma curva sinistra que aconteceu O Ronda cortou sua frente, então ele bateu Devido aos ferimentos, o menor morreu Devido aos ferimentos, o menor morreu Hoje bateu mó saudade daquele irmão Se jogou pra vida louca, caiu no mundão Se iludiu na vida fácil, comprou oitão Já no seu primeiro assalto não deu certo Hoje bateu mó saudade daquele irmão Se jogou pra vida louca, caiu no mundão Se iludiu na vida fácil, comprou oitão Já no seu primeiro assalto não deu certo O plano não foi bolado, nem esquematizado Ó o que é taxa eletrônico, só monitorado Mas o que ele não previa, era um P2 Apaisando na pracinha, pronto pra agir Quando ganhou movimento, pensou em sumir Montou na sua magrela, pronto pra fugir Entre becos e viela, o perigo tá ali Dando fuga da polícia, o pior vai vir Tem uma curva sinistra que aconteceu O Ronda cortou sua frente, então ele bateu Devido aos ferimentos, o menor morreu Devido aos ferimentos, o menor morreu E aí, DJL6 Brabo mesmo, hein cachorro Brabo mesmo, hein cachorro Brabo mesmo, hein cachorro Legenda por Sônia Ruberti